Um momento lindo, mágico, encantador, está todo mundo apaixonado, é um momento histórico, início do dia das crianças, o mês de outubro chegando, é maravilhoso, receber esse Vale dos Dinossauros e toda a equipe aqui é muito bom. Bom, secretária, e vamos mais uma vez frisar para a nossa população de como que vai ser essa programação, até que dia, como que vai funcionar aqui a Praça Central. Então, a partir de hoje, todos os dias, das 17 às 22 horas, vão estar funcionando, eles vão estar ligados, emitindo som, mexendo, são lindos, todos eles, cada um faz um movimento, é muito lindo de ver. E no dia 8, eles vão estar ligados a partir das 3 horas da tarde, que vai ser o nosso evento do dia das crianças, e durante o dia, eles só vão ficar ligados no momento que tiver programação de escolas. Bom, secretária, é o momento até dos adultos, das crianças, reviver a história do nosso planeta. Isso, é um momento histórico aí para a gente, tem que vir, tem os letreiros informativos, então conta aí também a história, não é só festa, é também um momento de aprendizado, de cultura para o nosso município.